Vamos lá galera, mais um jogo, hoje é amigos contra a União, o Dereck vai começar aí e eu entro no segundo tempo, vamos pra cima aí. Boa Dereck, calma, calma, calma. Boa Dereck, esse foi Dereck. Ei, aqui tem goleiro hein, pegou hein, pegou hein, pegou hein, é nóis. Vamos lá galera, acabou o primeiro tempo, 2x0 pra eles, nosso time tá bem mal, a gente pode jogar muito melhor, porque o time deles não é tão bom assim. A gente tá mandando o jogo, só que a gente chega lá e não faz, agora o segundo tempo deve entrar, vamos lá pô, tá fora. Ei, não chama muito não, para aí, sobe mais Maurício, sobe mais. Vai tomar no cu porra, vai tomar no cu, não pode perder esse gol não. Ah porra, estamos jogando bem porra, vou calmar. Pode deixar chutar, pode deixar chutar. Pode deixar chutar. Ei, olha a área. Boa, Maurício, que bola. Sai time, sai, sai, vamos, vamos, vamos. Cuida, cuida, cuida. Bom, o juiz sempre vai contra a gente. Se você é novo aí, se inscreva, vai deixando o like aí, deixa uma nota pra... Até agora não tem nem como eu ter nota, nem eu não fiz nada. Não tá chegando bola aqui. E me sigam no Instagram aí, Matheus Ferraro GK. Porra, ei caralho, porra, ei, vamos porra, vamos. Vamo lá, hein. Vamo lá, hein. Ali, ó, dá bola lá. Dá bola lá. Ei, gente, olha pra mim, 5 na barreira. 5, 5. Ei, gente, olha pra mim, 5 na barreira. 5, 5. Ei, gente, olha pra mim, 5 na barreira. Entra aí, Adriano, você é alto, entra aí, entra aí. Olha pra mim, olha pra mim. Não, tá longe a barreira. Olha pra mim, vem, vem. Calma aí, pra cá. Vem, 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 vem. Aí, aí, junta aí. Fudendo no cu dele, Júlio. Fudendo no cu dele, fudendo no cu dele. Abre não, hein. Fecha, fecha, Adriano. Vai bater no gol. Vai bater no palco. Vamos bater! Bora, Mateus! Que bola! Vamo, vamou, vamos lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Que é a bola?! Porra, que defesa, Mateus! Ele saiu já, saiu já! É nó, assim. Vamo a bola, vamo lá! É nó, R他们 fi é! Festa, festa Vai bater no gol Gol, porque Que bola Festa, fecha Festa, fecha Festa, festa Festa, festa Festa, festa Esquentei! 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 Fazendo a direita! Nossa! Ei time, atenção nessa bola! Tem que passar mais legal! O gol de dar a vitória! O gol da vitória! O gol da vitória! O gol da vitória! Gol da vitória! Vamos! Caralho! 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 Vamos lá! Vamos porra! Vamos pra cima! Porra! Ele cai no chão! Acabou! Boa lá, pai! Obrigado, senhor! Vamos! Receba! Entra ali na frente da câmera e grita! Receba! Calma aí, paloceto! Pra cá, hein! O mercado vai sair! Boa! Sai, sai, sai! Não faz linha, pelo amor de Deus! Tira! Tira! Valeu, valeu, valeu! Acabou! Acabou! Acabou, PC! Já deu dois, PC! Tá acabando, tá acabando! Acabou! Lateral! Lateral! Vai lá, pai! Vai lá, pai! Encontra, encosta! Encontra, encosta! Quem é isso? É uma maluca! É uma maluca! É um medo, porra! Tira! Acabou! Acabou! É caralho! Porra! Esse aqui é homem do mundo! Aê, porra! Porra! Valeu, valeu, valeu! Mata, porra! Só foi o Mikael sair!